Minha estrada Minha estrada Minha estrada Minha estrada Adoro ouvir quando diz Vem pra mim Me deseja E me olha nos olhos Me abraça A gente sempre se entendeu E tudo que é céu é meu É real É gostoso demais O que existe Escute o que meu peito diz Você é que me faz feliz É o sol que me aquece É o amor É o sol que eu canto sonhar Vamos lá Tenho mais palavras pra dizer Venha E não deixe você nesse mundo Nada, nada Não tenho mais palavras pra dizer Venha E não deixe você nesse mundo Só os nomes O cara O cara Não tenho mais palavras pra dizer Venha E não deixe você nesse mundo Agora só as malvadas Só as malvadas Não tenho mais palavras pra dizer Venha Venha E não deixe você nesse mundo Não Nada, nada Não tenho mais palavras pra dizer Venha E não deixe você nesse mundo Quando muda assim Ela é a Brune E não deixe você nesse mundo Voltada E não deixe você nesse mundo